Olá pessoal, hoje trago-vos a tag como eu leio. Primeira pergunta, como descobres novos livros para ler? Bem, eu descubro livros para ler de várias maneiras. Às vezes é quando vou, às raras vezes que vou às livrarias, ou quando ando a fazer tempo no Goodreads e descubro. Hum, este livro parece interessante. Vou adicionar à minha lista. Por alguma maneira tenho 5 mil livros na minha lista de livros para ler. Que é assim, coisinha, coisinha pouca. Tenho também no Booktube, apesar de no Booktube ser mais raro. Segunda pergunta, como entraste no mundo da leitura? Bem, esta história é uma história, podia ser uma história comprida e quase que dava. Um vídeo só sobre isso. Mas, tudo começou, eu ainda não lia. E o meu pai acostumava-me a contar histórias para adormecer. Algumas até eram inventadas por ele, eram as melhores de todas. As que eram inventadas por ele, às vezes eu queria saber mais e ele... Adormecia. Mas, chegou uma altura de ter os meus... 7 anos. Em que o meu pai começou-me a ler... Um dos outros capítulos por noite, de uma aventura. E claro, era muito chique, só que eu queria sempre mais. Queria sempre mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo. E nessa altura eu já lia, mas eu acho que ainda não tinha... Os livros da aventura ainda eram um bocadinho grandes, para mim, na altura. Mas, comecei a chegar a casa e depois de fazer os trabalhos de casa e começar a ler. E foi um bocado por aí, mas nunca mais parei. Só houve uma fase em que realmente lia menos. Entre o secundário e a universidade. Foi uma fase em que li menos, mas que... Mas pronto, partiu dos 7 anos. Partiu de 96. Há 20 anos que leio. E aí? Terceira pergunta. O teu gosto literário mudou com o passar do tempo? Sim, sem dúvida. Houve... Sempre gostei de contos. Contos tradicionais. Também lia Uma Aventura, Triângulo J, Detetive Maravilhas, Bando dos Quatro, Super 4. Assim, foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler. E esses eram, pronto, eram livros de aventuras e de algum mistério. E confesso que continuam a ser um dos meus anos preferidos. Mas, ao longo do tempo, foi mudando. Depois, comecei a ler fantasia com Harry Potter. Primeiro e segundo. Depois, comecei a procurar outras coisas de fantasia. Li Ursula Le Guin. Deixa eu olhar para as portatórias a ver se eu me lembro de mais coisas. Havia uma coleção da presença que tinha imensos livros de fantasia. Que eu comecei a fazer essa coleção. Comecei a ler Gart Nix. Muito bom. Merrin Zimmer Bradley. O que é que eu li mais? Tolkien. Foi também nessa altura. Depois, mais recentemente, comecei a explorar outros géneros. Terror. Stephen King. Comecei... Como vocês têm visto, eu tenho estado a adquirir imensos livros de terror. E tem sido um género que tenho gostado muito. Agora, ainda mais recentemente, foi... Olha, foi uma leitura deste mês de Dezembro. Comecei a ler algumas coisas de ficção científica. Que sempre foi uns anos que eu fugi muito. Mas que neste momento está a interessar-me um bocado. Sim, portanto, eu acho que o meu gosto literário tem mudado ao longo do tempo. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que é muito bom a pessoa ir evoluindo. E, consoante aquilo que lhe interessa ler. Não estar presa a um género, a um autor, a um certo tipo de livros. Acho que isso é muito positivo. Quatro. Com que frequência compras livros? Com frequência a mais. Especialmente nos últimos dois anos, tem sido terrível. Eu praticamente gasto o meu dinheiro todo em livros. Ou em materiais de arte. Mas, essencialmente, livros. E não pode ser. É muito bom, mas não pode ser. Está na altura de ler os livros que realmente comprei. Alguns eram livros que andava à caça deles já há imenso tempo. Estão caçados. Agora é lê-los. Cinco. Como é que entraste no mundo do booktube? Eu comecei a seguir o booktube internacional já há uns três ou quatro anos. Nacional. Penso que só tenho descoberto o ano passado. Eu já tinha o polegar atrás da orelha para criar um canal no YouTube. Isto foi uma altura em que eu disse. É agora. Ou nunca. Que foi neste setembro passado. E foi mesmo agora. E ainda não parei e estou a adorar a experiência. Apesar de me ser muito noob nesta cena. Como reages quando não gostas do final de um livro? Depende do livro. Há livros em que não gosto do final, mas como gostei de todo o caminho para chegar àquele final, tudo bem. Há outros em que a pessoa fica um bocado... Sou capaz de ficar um bocado revoltada do género. Então, mas... Tanta coisa. E agora? Mas, no geral, lido bem com... Com isso. Porque... Como é que eu ia te explicar? Há histórias que podem ter vários finais. Tu chegas a uma certa altura e consegues imaginar vários finais para a história. E, às vezes, aquilo que o autor escolhe realmente faz sentido para aquelas personagens. Apesar de que a pessoa se calhar gostava que o final tivesse sido diferente. Há muitos finais que realmente posso... Poderiam ser o meu final ideal, mas eu... Aprendi a gostar daquela hipótese. Estou um bocado confuso. Mas pronto. É isto. 7. Como que frequência lês a última página? Eu confesso, quando era... Miúda. Fazia isto com muita irregularidade. Que era ir à última página e... Oh! E depois... Há algumas percebia e era... Yes, isto vai ser giro. Há outras em que olhava para o que eu... Hã? Não percebo nada disto. Neste momento, tento evitar ler as últimas páginas, mas às vezes acontece. Principalmente quando tento perceber quantas páginas é que o livro tem. Não apetece ir ao Goodreads para ver quantas páginas é que eles dizem que o livro tem. E então acontece... Chegar às últimas páginas e às vezes é impossível não ler. 8. Quem é que vai estagar? Eu não sei quem é que já fez esta tag. Mas eu acho que ainda houve pessoas que ainda não fizeram... Não houve pessoas suficientes a fazer esta tag. Se ainda não responderam a esta tag, considerem-se tagados. E... Até o próximo vídeo. E...